e aí família Tricolor amigo São Paulino amigos, amigas, torcedores de outros clubes bem-vindos, mais um vídeo no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, fazer um pré-jogo sobre São Paulo e América falar dessa história aí dos jogadores teriam pedido bicho pra disputar a final tem um mimadinho aí que tá indo embora, eu tenho certeza que você vai você vai ficar feliz e eu faço uma pergunta pra você sobre o relacionamento da torcida com o time quero saber muito sua opinião, porque amanhã comentando comentários, vamos fazer um vídeo na hora do almoço comentando comentários, e eu vou pegar esses comentários aí, sobre a reconstrução do São Paulo se você acredita nessa reconstrução aí que o presidente Blogueirinho diz que tá reconstruindo o São Paulo desde que ele assumiu o comando eu dei uma opinião no vídeo da manhã no vídeo da manhã a gente falou sobre isso, quero saber a sua opinião enquanto você vai assistir no vídeo já deixa seu comentário, se você acha que a torcida rompeu com o São Paulo, você já tá no relacionamento azedou, se o seu relacionamento com esses jogadores aí, com esse grupo de São Paulo azedou mesmo, se você largou mão esse ano a gente vai falar bastante sobre isso deixa eu só dar um recadinho do speech pra você o joguinho de futebol manager que você monta seu time a cada rodada escolhe os campeonatos e não se assusta com os valores, então curta de graça, primeiro link na descrição você baixa o speech no seu celular totalmente de graça, você se diverte junta seus amigos, monta um time a cada rodada do campeonato que você escolher tem o vencedor vai sendo pelo desempenho, o vencedor sai do desempenho de cada jogador, tá bom? do time que você escolheu, tá bom? então, só pra confirmar, no vídeo da manhã a gente falou sobre isso e essa história de jogadores de você meu Deus, com o cílio no olho desculpa gente falando sobre essa reconstrução do São Paulo se você acredita ou não na reconstrução do São Paulo até separei os comentários aí pro vídeo do comentário de amanhã a grande maioria não acredita em nada de reconstrução porque esse papo que a gente vem escutando há tantos anos deixa eu só dar uma informação o sub-20 do Alex tá jogando agora a primeira partida do mata-mata da fase de mata-mata do Campeonato Paulista nesse momento tá jogando contra a Ponte Preta lá no CT de Cotia nesse momento eu tô com a segunda tela aberta tá 1x0 pro São Paulo agora são 7h14, 9 minutos do segundo tempo o São Paulo tá ganhando por 1x0 o time do São Paulo fez um gol de falta no vídeo de amanhã no vídeo de amanhã não eu vou acabar falando pra vocês só no vídeo de sexta-feira né o São Paulo tá tentando se safar tem uma campanha um pouco mais digna no Campeonato Paulista já que foi eliminado no Campeonato Brasileiro e o vídeo da manhã sobre essa reformulação porque que eu não acredito na reformulação nessa reconstrução do São Paulo vai entrar na janelinha tá bom o Pereba o Pereba que eu falei o mimadinho que tá indo embora é o Igor Gomes o Igor Gomes as conversas com o São Paulo tão bem distantes do que elas congelaram as conversas porque o que o Igor Gomes pede o que o São Paulo oferece tem uma distância muito grande e a partir desse começo desse mês o Igor Gomes já pode assinar um pré-contrato com outro clube e aí o São Paulo ainda tá desesperado tentando renovar ainda correndo atrás desse cara aí aí o que sabe o que vai acontecer? esse mimadinho bunda mole desse Igor Gomes aí que é um mimadinho bunda mole aí o que acontece? ele sai do São Paulo ele vai pra um clube que tem cobrança onde ele não passa a mão na cabeça dele onde ele não mima aí no primeiro gol que ele fizer já vai com aquela história os mesmos vão falar ah, a torcida do São Paulo queimou o Igor Gomes ai, coitadinho a torcida do São Paulo pega no pé do Igor Gomes eu fico imaginando se esse bunda mole desse Igor Gomes aí esse moleque que treme as pernas em jogo decisivo se o Rogério Senna não tivesse passado a mão na cabeça dele lá atrás naquela primeira vaia que ele tomou de alguns torcedores no Murumbi que o Rogério Senna foi na entrevista que ele tinha falado ai, coitadinho do Guerreirinho ai, não pode vaiar ele vai tirar o time do buraco eu queria ver se o Rogério Senna tivesse tido uma outra postura se o clube não é só o Rogério Senna se o clube tivesse tido uma outra postura de não passar a mão na cabeça desses bunda moles vou repetir desses bunda moles jogadores do São Paulo se não tivesse passado a mão na cabeça desse mimadinho aí se ele não teria tido uma postura diferente naqueles 4x0 do Palmeiras que ele tremeu as perninhas nos jogos que ele tremeu as perninhas que a torcida vaiava ele já se tremia todo é isso e eu esqueci de falar pra vocês o comentário do Neto que o Neto detonou esses não pode falar vagabundo né porque outro dia eu falei vagabundo teve um cara que comentou assim eles não são vagabundos eles estão exercendo o trabalho deles eles estão tentando exercer o trabalho deles esses bunda moles esses frouxos bunda moles o Neto detonou eu tô de saco cheio viu gente eu tô de saco cheio cada dia que passa eu fico com mais raiva daquela final de campeonato no sábado contra o Del Valle cada dia que passa me dá mais raiva desses caras no começo a tristeza a frustração só que o tempo vai passando você vai vendo desenrolado das notícias vai me dando mais raiva então o Neto detonou esses bunda moles esses frouxos que entregaram mais um título e o Baby o presidente da independente também fez uma live desabafou contra esses caras e o Baby que levantou essa história que eles teriam pedido bicho pra disputar a final bicho eles querem bicho pra disputar a final e como a diretoria não respondeu eles sabe o que acontece eu não eu não duvido que eles tenham pedido bicho não duvido que esses caras o que eles gostam é de grana até porque eles nem receberam porque o blogueirinho não pagou o acordo lá feito com o leco o blogueirinho não pagou só que eu acho que desempenho patético desses bunda moles desses frouxos não foi por causa do suposto bicho que a diretoria não respondeu é que eles são tão frouxos eles são tão bunda moles que se eles tivessem recebido o bicho eles iam ter mais tremedeira ainda eles iam tremer mais as pernas ainda porque é um time perdedor fracassado que não aguenta a pressão fala aí do elenco do São Paulo que jogou contra o Del Valle fala um vencedor aí como protagonista fala um jogador vencedor nem o Caleri é vencedor fala um jogador um título importante que o Patrick ganhou como protagonista um título importante que o Felipe Alves ganhou como protagonista título título importante título importante que o Léo Pelé ganhou que o Nestor ganhou fala um título importante que o Arnison ganhou ele sendo protagonista então esses caras são tão bunda moles eles são tão frouxos que não conquistaram nada na carreira toda nada de irrelevante como protagonista eu acho que se tivesse oferecido um bicho aí que eles iam tremer mais ainda as perninhas porque aí ai meu Deus vamos ganhar dinheiro ai vai entrar dinheiro na conta ai que eles iam se perder mais ainda mas quero saber a sua opinião e os guerreirinhos já estão em Minas a grande novidade é o André Anderson o falecido André Anderson que se machucou em junho e agora só agora que ele foi relacionado o Rogério Senna por opção tática não relacionou nem o Luan o Luan nem foi então você pode esperar Pablo Maia Nestor Alisson todos esses bunda moles aí marcando com o olho o time do América e antes de viajar o Rogério fez um treino de passe de toque de bola movimentação é ensinar esses caras a serem homens né a não tremerem as perninhas a não ser bunda mole mas isso não dá pra treinar né isso não tem como treinar o time deve ser os mesmos perebas que deram aquele vexame na sul-americana porque os relacionados mais ou menos são esses jogadores aí esse time horrível é o décimo terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com vergonhosos 37 pontos e 28 jogos um aproveitamento ridículo de 44% esse time que pra fazer um gol precisa ter criado 15 oportunidades 20 oportunidades pra fazer um gol fez 39 gols e essa defesa aberração essa peneira que toma gol de todo mundo em todo jogo já sofreu 31 gols esse time tem só 8 vitórias 13 empates e 7 derrotas o América que tá na frente do São Paulo o São Paulo é o décimo terceiro o América oitavo na tabela com 42 pontos e 29 jogos tem um aproveitamento de 48% os 26 gols sofreu 28 12 vitórias 6 empates e 11 derrotas se vencer o São Paulo o América atinge o objetivo principal da temporada fugir da segunda divisão ou seja se livra porque chega nos 45 pontos se fizer isso se livra do rebaixamento antes do São Paulo o São Paulo ainda vai continuar lutando pra não cair o América se vencer já se livra e aí vai pensar em libertadores lembrando que amanhã pode ter a lei do ex com esses bunda moles aí é muito grande a chance disso acontecer né porque vai ter o Aloysio e o Benites vai encontrar esses caras aí na no jogo de amanhã e eu queria saber de você eu, juro por Deus gente eu tô tão de saco cheio desses caras eu tô com tanta bronca eu peguei um bode tão grande desses jogadores do São Paulo de Rogério Senne de Belmonte de Casares de Morissi de Caleri de todo mundo eu peguei um bode tão grande desses caras eu acompanho porque a gente tem um compromisso aqui eu passo as informações pra vocês se eu pudesse eu entrava de férias do São Paulo eu voltava só no ano que vem mas eu quero continuar pegando no pé deles cornetando esses caras chamando de bunda mole eu quero ficar no pé desses caras porque aí é uma maneira que eu até encontro de extravasar mas eu quero saber de você você já encheu o saco desse time eu vi muita gente comentando nos vídeos que prestigia só o canal que não quer nem saber do São Paulo mais amanhã você vai conferir o jogo do São Paulo você vai passar raiva com o jogo do São Paulo você vai acompanhar você vai acompanhar até o final do ano você vai torcer pra se classificar pra Libertadores eu fico imaginando se classifica pra pré-Libertadores com esse timeco aí imagina vai jogar com o Flamengo com o Boca com o River com o Palmeiras com o Palmeiras tem o clássico ainda no Campeonato Brasileiro quero saber de você se você acha que esses frouxos aí esses bunda mole se eles se eles ainda despertam em você em algum sentimento porque é muito tapa na cara é muita vergonha é muito vexame é muita vergonha que a gente passa com esses caras quero saber a sua opinião e aí eu vou pegar uns comentários de vocês e vou falar amanhã comentando comentários porque aí é uma dica pra você eu faço isso e me faz um bem danado a gente vem aqui e fala desses caras e corneta esses caras e dá um alívio de toda a raiva que esses caras tem feito a gente passar toda a vergonha que esses caras tem feito a gente passar eu desopilo o fígado aqui falando e você desopila o seu fígado também escrevendo nos comentários tá bom o Xbet primeiro comentário fixado você clica usa o código promocional Barolo e por um abraço pro Momento Maguila pro William Xavier de Carapicuíbe em São Paulo Jonathan Marques de João Pessoa na Paraíba Rodrigo Araújo pro Sirius Matheus Javi Helena de Sorocaba e pro Lucas desculpe Lucas Gabriel de Guará no Distrito Federal amanhã comentando comentários no meio dia live só na hora do intervalo não tem o saco pra fazer pré-jogo de live desses caras aí então comentando comentários que eu quero aproveita pra desopilar o fígado amanhã eu leio o seu comentário desopilo mais um pouco o fígado extravasa um pouco a raiva que eu tô desses caras e aí depois live do intervalo e vídeo depois no Barolo Vídeo tá bom a live no intervalo e no canal Barolo Lives vou deixar no card pra você quem com Deus desculpa a irritação gente aqui cansa cansa uma hora enche o saco esses caras uma hora enche o saco já tava vendo as reportagens pra passar notícia pra vocês nossa dá desespero deixa seu comentário deixa seu like se você gostou do vídeo deixa se inscreve no canal se você não é inscrito quando a gente chegar a 470 mil inscritos aquela camisa vai de presente pra você porque a instituição está acima de tudo fiquem com Deus aqui nós vai São Paulo aqui é vamos São Paulo não quero ter razão quero ser campeão forte abraço abençoa abençoa